Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se tu ainda não me conhece, prazer, eu sou a Carolina. E aqui eu posto conteúdo de moda e beleza todas as segundas, quartas e sextas-feiras. E no vídeo de hoje eu vim mostrar e dar várias dicas de como eu faço as minhas unhas. Eu não sou manicure, sou apenas, como eu sempre falo, eu não sou manicure, não sou maquiadora, não sou cabeleireira, não sou nada disso. Sou apenas uma consumidora, uma pessoa que gosta muito do assunto e pesquisa e estuda muito sobre isso. E no caso das unhas, eu faço as minhas unhas sozinha há muito tempo e todas as semanas. E eu amo, já falei que eu amo esmalte, amo vidrinho e amo ficar com as unhas sempre feitas. Se eu não faço as unhas, eu fico agoniada, parece que eu não tô arrumada, que eu não tô pronta. Enfim, então eu gravei todo o passo a passo pra fazer essa esmaltação que eu tô usando, que é o rosa. Vale dizer que pode ser que numa primeira vez que tu faça as tuas unhas, que ela não fique tão boa. Mas fazer as unhas assim como qualquer coisa na vida é questão de prática, de treino e paciência, persistência, sabe? Tu tens que persistir, se dedicar e ir tentando. Uma hora vai sair lindo. Não adianta também tu querer logo de cara fazer uma francesinha, fazer uma decoração, que isso tu não vai conseguir porque exige realmente um pouquinho mais de técnica. Mas de pouquinho em pouquinho, tu consegue sim. E antes de eu mostrar o passo a passo de como eu faço, que não tem nada assim de anormal, gente, é bem simples, tá? Eu quero pedir pra ti que não é inscrito no canal, se inscrever, deixar teu like e comentar se tu faz as unhas em casa, se tu vai sempre na manicure, qual é a tua relação com esse setor de unhas. Eu tô louca pra saber, vou adorar conhecer um pouquinho mais de vocês nesse sentido. Então, vamos fazer as unhas em casa? Beijos e vamos passo a passo. Bom, então eu vou mostrar o que a gente precisa pra tá fazendo as unhas em casa. Primeiro, a gente precisa de algodão, esse bem simples, assim, ó, bem baratinho. Removedor de esmalte, eu geralmente uso esse aqui, da Nides, que é da marca da Droga Raia. Gosto de usar também esse creminho aqui, que ele é um amaciador de cutículas. Lixinha, todo mundo tem que ter básica, eu compro essa daqui mesmo, acho que é 50 centavos. Uma espátula dessas de metal. Alicate de unha, o meu é da Mundial. E é importante que ele esteja amolado, tá, gente? Porque eu tiro as cutículas, como eu já falei pra vocês. Palitinho de madeira, pra gente tá limpando os cantinhos. Uma base fortalecedora, um top coat ou extra brilho e o esmalte que tu for pintar. Eu acho que eu vou passar rosa hoje. E a primeira coisa que eu faço é remover o esmalte da minha mão. Vou fazer isso e já volto aqui pra mostrar o passo a passo seguinte. Já removi o esmalte da mão, porque acabei removendo dos pés também. E o próximo passo, depois de remover, é lixar. Eu gosto de usar o lado menos áspero da lixa, porque esse lado mais áspero, ele agride mais. E eu tenho muito arrepio com lixa de unha. Eu gosto de fazer ela redonda, então eu vou lixando, assim, os cantinhos, pra dar uma arredondada. E sempre procuro olhar ela assim, de cima, porque se eu faço assim, ela fica torta. Então eu vou lixando, fazendo aqui o cantinho. E bora lá! Bom, as duas mãos já estão lixadas. E o próximo passo é passar esse creminho por toda a minha cutícula e unha, pra que ela facilite, né, na hora de amolecer. E que eu possa remover com mais facilidade. Então eu vou passando em todos os dedos. O cheirinho é bem cheirinho de bebê desse produto aqui. O nome da marca é Jean Braia. Não sei. Bem baratinho, comprei na perfumaria. Passar nas duas mãos. Passo bem grosseiramente, bem, por tudo mesmo. Agora eu vou colocar a minha mão de molho. Olha, o meu potinho de pôr as mãos de molho é um pedaço de cano, gente. Que chique. E vou deixar amolecer por alguns minutos. E já volto aqui pra remover a cutícula com vocês e dar as minhas dicas. Bom, já deu um tempinho aqui que eu tava com a mão de molho. E agora eu vou pegar a espátula nessa parte aqui que é mais arredondada. E vou empurrar. Deixa eu tirar um pouco o excesso de creme. Vou tirando creme um por um, sabe, pra aproveitar bem. E vou empurrar a cutícula. Aí tu tem que ter um pouco de cuidado na hora que tu vai empurrar pra ti não se machucar. Mas eu já faço isso semanalmente há bastante tempo. Então eu empurro pra levantar. Com o outro lado, esse lado mais pontiagudo, eu dou uma contornada aqui também, ó. Pra levantar bem as cutículas. E vou fazendo esse processo unha por unha. Empurrando com uma certa delicadeza. Eu não sou muito delicada, gente. Mas eu sei até aonde que eu posso ir na força, sabe. E passo pro outro lado pra levantar as cutículas. Eu também não sou profissional. Eu faço a minha unha e é assim que dá certo pra mim. Então eu vou empurrando. Eu faço o movimento de vai e vem empurrando, sabe. Faço o movimento de vai e vem empurrando. E aí venho com o outro lado e passo por baixo. Eu até não tô com tanta cutícula ultimamente. E vou fazendo isso em cada dedo. Eu costumo primeiro empurrar uma mão e tirar a cutícula. E depois ir pra outra, sabe. E faço isso. Se tu tem dificuldade de fazer com a tua mão que não é dominante. Gente, é prática. Eu também não conseguia. Mas tentando, tentando, tentando. A gente vai conseguindo. No início não fica tão bom. Mas depois a gente pega a prática. Porque, gente, eu acho que eu tô tapando, né. Agora que eu percebi. E agora vem a vez do alicate. Depois eu faço essa mão. Fico com a mão meio molhada. Dou uma secada aqui. E pra tirar a cutícula. A gente vai começando aqui pelos cantinhos. Vai mordendo, ó. Mordei ele. Dá uma puxadinha pra baixo, sutilmente. Vai beliscando a cutícula. Aos pouquinhos. Então tenta arrancar. Prende e puxa um pouquinho pra baixo. E vai contornando pra ela sair inteirinha. Quanto mais inteirinha a tua cutícula sair, mais bonita ela vai ficar. Então, ó. Eu parei aqui no meio do caminho. Vim pro outro lado. Pra as duas se encontrar e sair inteirinha. Ó. E vou. Não precisa ter pressa nesse momento. Na verdade. Eu prefiro fazer... Ó. Aqui arreventou. Quando eu tô ou sozinha em casa ou quando o Bernardo já foi dormir. Porque fazer com ele é uma coisa que é meio que inviável. E aí tu vai. Vai. Olha. Só porque eu fui falar não saiu inteira essa cutícula. Mas a lógica é essa. Eu venho e dou mais uma levantada. Até tirei um bifinho, gente. Ô, meu Deus. Nunca tiro o bife. Só porque eu vim mostrar pra vocês. Aconteceu. Mas acontece mesmo, tá? Até porque meu alicate tá bem amolado. Eu vou tirar mais um pouquinho. Vou tirando toda a pelezinha. Eu gosto da unha bem fundinha. Eu sei que não é legal. Já tentei parar de tirar a cutícula, gente. Mas é mais forte que eu, tá? É mais forte que eu. Eu vou tirando tudo. E vou repetir o processo nos outros dedos. Já estou com as duas unhas cutiladas. E o próximo passo agora é aplicar uma base em todas as unhas antes de aplicar o esmalte na cor que a gente escolheu. No caso, tava meio em dúvida, mas vou passar esse rosa aqui da Avon Color Gel. Então, vou começar aqui com a base. Tiro o excesso de um lado do pincel. E passo, ó. Eu passo com movimentos da raiz puxando pra ponta da unha. E faço isso em todas as unhas. Não adianta tu vir com camadas muito grossas de esmalte. Que isso só vai deixar um acabamento muito feio. Então, tu tens que sempre fazer camadas finas e vindo desde a raiz com movimentos na vertical pras pontas. Sem parar, sem ficar tentando ajeitar. Pintando mesmo. Ó. Aplico uma de mão de base. Tem gente que faz aquele negócio de sete camadas. Eu, gente, não tenho nada contra, mas... Acho que é muita camada. Muito tempo, gente. Eu tenho um filho de dois anos. Não tenho tempo pra isso, não. Agora que eu já apliquei a base, eu vou aplicar o meu esmalte colorido. Esse esmalte aqui é novo, nunca usei. Nem sei como é que é. Então, vamos lá. Mesma coisa. Puxo o esmalte, tiro o excesso de um lado na própria tampa. E vou aplicar. Tem uma boa cobertura, ó. Aqui já ficou um pelinho da própria base. Deixa eu tirar. E bora. Na primeira de mão, eu não passo palito pra limpar. Eu só vou passar na segunda. Porque isso economiza tempo. Tem gente que já passa desde a... A primeira e acho que fica um acabamento bonito. Mas... Eu prefiro passar na segunda. Agora, pra segunda de mão, eu vou pegar um palitinho. E vou contornar a unha, gente. Eu seguro o palito com a boca mesmo, tá? Por isso vocês não estão vendo. E vamos lá. Repetindo todo o processo. Mas agora... Vou pegar um papel toalha e deixar aqui. Pra eu ir limpando. Ó. 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 Tchau. Apliquei duas demãos, geralmente eu gosto de aplicar três, mas eu achei que esse esmalte cobriu super bem e ele é até meio grossinho com duas demãos, então vai ficar assim. Eu vou primeiro limpar os cantinhos com removedor e algodão e depois eu vou passar o extra brilho. Então, bora limpar os cantinhos. O que a gente faz? Eu molho aqui a ponta do palito, enrolo um pedacinho só de algodão, faço aqui como se fosse um cotonetinho, molho no removedor e eu enrolo girando o palito pra fora, sabe? Nunca pra dentro, ó. Vou limpando, enrolando pra fora. E vou fazer esse processo em todos os dedos, com calma, com cuidado, porque nessa hora é que tu pode tirar um pouco do esmalte que tu acabou de pintar. Então, vou fazendo assim que o algodão já estiver seco, eu troco e vou limpando. Então, vamos lá. 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 Agora, pra finalizar a nossa esmaltação, eu vou aplicar o extra brilho aqui da Impala, que, na minha opinião, é um dos melhores extra brilhos que eu já experimentei, porque até pra remover o esmalte depois é difícil, gente. Então, vou aplicar uma de mão e as unhas ficam finalizadas e prontas pra mais uma semaninha. Então, gente, essa foi a minha esmaltação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É assim que eu faço as minhas unhas. Não tem grandes mistérios, mas uma dica super valiosa que eu posso dar pra vocês é praticar. Pratiquem, pratiquem e pratiquem. Ah, uma semana não ficou legal? Na próxima semana vai ficar melhor. E assim vai. E uma coisa que eu já falei no vídeo de como você ter as unhas grandes é você sempre manter as suas unhas feitas. Isso fortalece e faz com que elas cresçam muito. A minha unha, gente, eu não dou conta de cortar, sério. E amei essa cor também, que é a Saia Justa da Avon Color Gel. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like e comentem aqui embaixo se vocês fazem a unha desse jeito. Beijinhos e até o próximo vídeo.